Você tem que mandar para o vento Joga o seu brilho Ele vai voar, que vão lá É São Paulo Não Joga uma assim Sim, porque senão Dá para a mamãe Não, não, tem que dar para a mamãe Peguei, olhou, olhou Olhou, 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 olhou E o vovô também quer sair Mãe, para O que? Ele está me empurrando Que legal, belo passeio Não, não pode O vovô está fazendo um vídeo É verdade, belo passeio Belo passeio Crick, crick, crick